Fala galera, mais um vídeo aqui pro canal da Asset Channel Estamos aqui pro canal Simulação de PPV Mas aí vocês perguntam Bruno, o que você tá fazendo aí? Cadê a luta? Vai ser um pouquinho diferente Eu editei melhor essa luta do jeito que eu queria que fosse Não vai ter meu comentário Vai ser igual a minha simulação de Verso Mania Só que um pouquinho melhorado Porque... Tá, era bom, mas não tão bom como eu tô fazendo agora Tô melhorando ainda, tem coisas que eu tenho que melhorar Na edição pra editar esse tipo de luta Mas eu tô tentando fazer o meu máximo E outra coisa Eu queria que vocês comentassem aqui Que tipo de luta, qual luta vocês queriam que eu simulasse Uma luta que já aconteceu Ou uma luta que nunca aconteceu Coloquem aí nos comentários que eu vou fazer Então é isso, agora a gente vai ver Roman Reigns vs Sheamus Na minha opinião, o Sheamus se mantém campeão Mas eu não sei se isso vai acontecer na minha simulação Ou no próprio PPV no domingo Então é isso Deixa o seu like já pra me ajudar a ligação Por favor, vamos dar uns likes aí Que ajuda pra cá Então é isso, fiquem com o vídeo Um abraço pra vocês e falou Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Here's your winner and the new WWE World Heavyweight Champion, Roman Reigns! Oh my gosh, new champion. And will things in the WWE ever be the same again? You're right, I think the entire landscape of the WWE just changed. The new champion! I think I can safely speak for all of us when I say that was an amazing contest. Okay, true, great. We play up. Let's go. We play the show this show. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Obrigado.